Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Uma dificil Rua CM Forra 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 Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pra tirar na minha pica Ela dança a pote Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha da cadeira Carrega Então, você não cobre nada Porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo Ué, o chefe de fora E você não cobre nada Porque você é o chefe Mete tudo, mete tudo Mete, mete, mete em tudo Mete, mete, mete em tudo Mete, mete, mete em tudo Eu vou fazer um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.